Olá, nós somos a Unidade Local de Saúde de Almada Seixal e organizámos para si o primeiro Next Health Summit que decorrerá nos dias 2 e 3 de fevereiro no IPQ em Almada. Vamos abordar um desafio na atualidade da saúde, da gestão do dente crónico, em que vamos envolver vários profissionais de saúde de vários níveis de cuidados, dos cuidados de saúde primários aos cuidados hospitalares, sistema público e sistema privado. Contamos consigo!